A empresa Manaus Ambiental informou que amanhã dia 24 vai haver uma parada no abastecimento de água a partir das 10 horas da noite para melhorias nos serviços de controle de distribuição nas áreas atendidas pelos setores no São Jorge e também Castelhana. Os bairros que podem ser afetados com a falta de água são Centro, São Raimundo, São Jorge, Compensa, Conjunto Aruanã, Praça 14, Aparecida, Vila da Prata, Glória e Jardim dos Barés. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Manaus Ambiental 0800 092 0195. E dois homens foram presos no Nova Cidade, eles cometiam arrastões na Zona Norte. Um deles foi baleado. Jecreudson Barbosa Guedes e Thalisson Vieira dos Santos foram presos na noite dessa segunda na Avenida Margarita, no Nova Cidade. De acordo com a polícia, a dupla estava cometendo arrastões aqui pelo Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Foi quando eles chegaram nessa parada de ônibus. Começaram a assaltar. Um homem viu o ato de criminalidade e atirou contra os bandidos. Ao efetuar o roubo, logo em seguida já uma pessoa, provavelmente um policial paisano, já efetou o disparo em um dos indivíduos. E o outro se assustou, tentou sair em alta velocidade do local, mas foi impedido por populares. Jecreudson foi atingido por uma bala nas costas e encaminhado ao Platão Araújo, onde passou por uma cirurgia. Já o outro assaltante foi encaminhado ao 15º DIP. Na delegacia, ele alegou ser mototaxista e que teria recebido 50 reais pela corrida. Com a dupla, foram apreendidos um celular e uma arma de brinquedo. É um pessoal já muito perigoso, que está cometendo vários roubos, aí já tem passagem pela polícia. Há pouco menos de um mês para o início do ano letivo, tem notícia boa para os pais que não conseguiram matricular os filhos na rede pública de ensino. Mais de 86 mil vagas ainda estão disponíveis em todo o Amazonas. Dona Leonete acordou no meio da madrugada para tentar uma vaga para a filha. Ela usou o aplicativo da Seduc para fazer a reserva. Foi um pouco difícil, porque quando eu jogava no sistema, ele recusava. Aí, porque sempre lá em cima aparecia um... acho que era um código da escola, né? Aí eu joguei novamente, eu coloquei o nome dela e o meu nome foi como entrou no sistema. Mas demorou um pouco. Mesmo com a demora, a diarista não conseguiu vaga perto de casa. E agora a Bruna, de 12 anos, vai ter que estudar em outro bairro. Vai ter que ir de ônibus, porque eu tenho a outra também que vão estudar as duas de manhã. Aí eu tenho que levar a pequena e a outra vai ter que ir de ônibus. Diferente dela, muitos pais solicitam a matrícula pelo aplicativo, mas não vão até as escolas para fazer a confirmação, o que faz as vagas voltarem para o sistema da Seduc. Por isso, mais de 86 mil vagas estão disponíveis em todo o estado. Só que na capital, são quase 14 mil. A partir do momento que o aluno faz a reserva da vaga, essa vaga, ela fica guardada para esse aluno num prazo de três dias úteis e após esse prazo, o sistema cancela, a vaga retorna para que o outro aluno possa pegar essa vaga e confirmar a matrícula. As reservas podem ser feitas por este site, pelo aplicativo Matrículas Amazonas ou em qualquer escola pública de 8 horas da manhã até 5 da tarde. Já a confirmação da vaga tem que ser presencial e em até três dias úteis a partir da data solicitada. As vagas estão disponíveis para educação infantil, ensino fundamental e médio e a matrícula não tem data limite para ser feita. O atendimento acontece durante todo o ano letivo. Tanto o site da matrícula quanto o aplicativo ficarão disponíveis no decorrer de todo o ano letivo. Em casos de insatisfação por causa da localização da escola, a recomendação é que os pais aguardem o início do ano letivo, no dia 15 de fevereiro, para fazer a transferência. No próximo bloco, o rodoviário mantém a ameaça de greve geral para depois do carnaval. E ainda, a partir de fevereiro, os taxistas devem diminuir os valores das corridas para atrair clientes. A gente volta já. E ainda, a partir de fevereiro, 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 a